Passar a palavra agora ao doutor José Manuel Osvaldo Ganasoto. Doutor José é engenheiro químico de segurança do trabalho, bacharel em química, é presidente da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, fez vários estágios de aperfeiçoamento profissional nos Estados Unidos e na França, foi consultor da Organização Mundial de Saúde e da Organização Internacional do Trabalho. É a palavra, doutor. Enquanto o pessoal acerta os slides, provavelmente mais de algum de vocês percebeu já um sotaque diferente. Então, como o Jô Soares falava, eu sou da Bahia. Eu sou chileno, vim do Chile em 1974, não tive nada a ver com o golpe militar, pelo amor de Deus. Sempre trabalhei na área de higiene ocupacional. Passei pela Fundacentro, como o meu colega ainda está, não? O Alumaia. Só que eu sou um pouco mais antigo. Eu peguei os inícios da, digamos, da organização da Fundacentro. E tive o privilégio de trabalhar, estar na Fundacentro, e participar do grupo de profissionais que fizeram a NR15. Eu estive, eu coordenei uma parte desse trabalho, e entre eles, inclusive, foi a famosa, o anexo que trata sobre a exposição ao calor. Então, eu conheço um pouco dessa história, que eu vou contar também aqui para vocês. Bom, em primeiro lugar, Hoje, eu represento a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. O que é a BHO? A BHO é uma associação de profissionais que lida com a higiene ocupacional. Somos um grupo multidisciplinário, e congregamos várias profissões dentro dessa associação. Nós temos engenheiros, temos médicos, químicos, físicos, enfim. E, inclusive, realizamos um evento anual. Eu trouxe algumas revistas para distribuir, não sei se vai alcançar para todo mundo, mas trouxe alguma coisa da BHO. E um dos temas que a gente sempre conversa, principalmente, é a avaliação da exposição ao calor. De uma forma geral, o trabalhador do agro, vocês sabem, ele convive desde que nasce até sua morte, ele está convivendo com esse ambiente, digamos, muitas vezes agressivo, com as radiações, tanto que estão dentro da classificação das radiações não ionizantes, certo? E, principalmente, ultravioleta e infravermelha. A infravermelha é a que a gente conhece como exposição também ao calor, o que gera essa exposição ao calor. Agora, em relação a essas radiações, o que acontece? A ciência, digamos, o próprio homem de campo, e a ciência tem evoluído com uma série de materiais, equipamentos de proteção individual, que eles são bastante eficientes, quando bem utilizados, quando o equipamento é adequado, certo? E existe um certo controle com equipamentos de EPIs, digamos, com equipamentos de proteção individual para o caso das radiações, principalmente da ultravioleta. Muito bem. O que acontece com o calor em relação aos famosos equipamentos de proteção individual? Bom, geralmente, é o efeito contrário. Quer dizer, quando eu coloco um equipamento de proteção, ele tem que ser... funciona em situações muito específicas. A principal resposta do organismo, como defesa às exposições ao calor, é, sem dúvida, a sudorese. O suor, ele tem que evaporar da superfície da pele. Se isto não acontecer, começa, o que o Paulo colocou muito bem, começa a haver o efeito da sobrecarga térmica em cima do trabalhador. Então, eu tenho que evaporar o suor. Se eu coloco em cima do trabalhador um EPI, blusa, calça e assim por diante, que não deixe evaporar, eu vou estar aumentando a sobrecarga para ele. Não vou estar diminuindo o problema, estou aumentando o problema. Então, isto faz com que as exposições ao calor e as determinações de se isto faz mal ou não faz mal, seja muito complexo. É muito complicado. Talvez seja a parte mais difícil, tanto da higiene ocupacional, como, posteriormente, a nossa legislação introduz o conceito de insalubridade, poder discernir se vamos caracterizar ou não a insalubridade pela exposição ao calor. É muito polêmico. Existem muitos factores que estão, digamos, juntamente, trabalhando ali para essa sobrecarga. Por outro lado, o que acontece? O organismo humano, ele tem uma evolução de milhões de anos. isto permite, tem permitido uma adaptabilidade às variáveis do meio ambiente, evidentemente, incluindo também as exposições ao calor. Sem esta evolução, evidentemente, ainda estaríamos, não sairíamos das cavernas. Conseguiríamos receber essa sobrecarga térmica porque o organismo não conseguiria, digamos, se adequar e adaptar. agora, existe limite. Não é toda a exposição que o organismo pode se adequar. Claro. O que acontece com as normas nossas, normas brasileiras? Nós temos a NR15, portaria 32 e 14, o anexo 3, que trata das exposições ao calor e da caracterização dessa insalubridade. E tem uma norma também que é da Fundacentro, NH06, que evolui, melhora alguns aspectos dessa norma. Não substitui, é uma norma técnica, uma norma que a gente pode estar usando em algumas situações. Porém, a norma oficial, todos sabem, está no anexo 3 da NR15. O que acontece no panorama internacional? A CGIH, o que é isso aqui? Conferência Americana de Higienistas Ocupacionais. Ele tem revisado essas normas e, na última edição, 2013, a nossa associação faz a tradução desse livro, todo ano fazemos adequação a essa tradução. Está à disposição de quem quiser na ABHO. Muito bem. E tem uma série de normas diferentes, que são as normas ISO, em torno de quatro ou mais normas, que tratam de alguns aspectos específicos para avaliar, para medir essas disposições ao calor. Tem as normas do NIOSH, que seria uma entidade americana, que faz pesquisa na área de higiene ocupacional, e a OSHA, que é a entidade, digamos, seria uma equivalente ao nosso Ministério do Trabalho. Ela normaliza os Estados Unidos. Na Europa, evidentemente, que tem uma série de outras normas, comunidade europeia, que tem estudado como avaliar melhor essas disposições ao calor. Qual é o objetivo principal dessas normas? Evidente, evitar a sobrecarga térmica por exposição ao calor, ou, em outras palavras, evitar mudança significativa da temperatura do núcleo do corpo do trabalhador exposto em situações desfavoráveis ao calor. O que é o núcleo do corpo? O que é a temperatura desse núcleo do corpo? É a temperatura interna, só que nos diversos órgãos essa temperatura varia um pouco. Então, existem algumas tendências de medir essa temperatura através de termometria, que se chama, usando termômetros, enfim. E uma das mais, digamos, ao alcance, um dos métodos ao alcance, digamos, de um trabalho de pesquisa na área de exposição ao calor e medir a temperatura sublingual do trabalhador quando está exposto, antes da exposição e depois da exposição. Todo mundo sabe que nós temos uma temperatura que chamamos de temperatura de conforto, temperatura constante desse núcleo do corpo e ela é aproximadamente constante, ela tem algumas variações, certo? E se situa entre 36,5 a 37 graus Celsius. Algumas pessoas, isso varia de pessoa para pessoa, algumas pessoas têm menos, digamos, essa temperatura é um pouco menor, outras têm uma temperatura um pouco maior desses 37 graus. Muito bem, o que acontece? Os humanos precisam manter a temperatura dos seus órgãos internos dentro de uma faixa estreita. Para quê? Para poder realizar todo o processo bioquímico que significa a nossa vida. Então, veja nessa lâmina aqui. Condição normal, 36,5 a 37. Se essa temperatura cai para 35 graus, muito pouco, já consideramos essa situação como hipotermia. E quando ela está entre 27, 23 a 27 graus, a gente diz que existe risco de morte. Hipotermia, o maior número de mortes acontecido com o Titanic, o famoso desastre do Titanic, foi por causa de hipotermia. A temperatura do corpo, pelas condições do ambiente, pela água, enfim, e constantemente nós estamos escutando isso em alguns acidentes, inclusive aqui no Brasil. A temperatura do núcleo do corpo caiu e aparece a hipotermia que pode causar a morte rapidamente. E do outro lado, novamente nós temos a temperatura normal, constante, se ela vai para 40 graus, a gente tem esse conceito, principalmente de criança, a temperatura subiu lá em cima, está quase 40 graus. Nós temos uma hipertermia ou uma sobrecarga térmica. 41,7 a 43 graus, risco de morte. Paulo Maia também falou desse aspecto, que pode ser atingido, digamos, em determinadas situações de exposição ao calor quando o organismo não consegue baixar essa temperatura desse núcleo do corpo. Então, de tudo isso se conclui que nós temos pequenas alterações de temperatura desse núcleo do corpo podem resultar em consequências graves, digamos. Muito bem. Agora, vocês observam o seguinte, aqui aparece já o conceito, ou deveria aparecer o conceito de limite de exposição ocupacional. Por quê? Porque bastaria a gente ter um sistema que permitisse medir permanentemente a temperatura do núcleo do corpo do trabalhador para saber quando a gente teria que estar atuando e retirando esse trabalhador dessa área. Só que isso não é fácil de fazer. Não é uma coisa fácil, porque não dá para você interromper ou instalar um equipamento que permitisse isso no trabalhador. Observem também aqui o seguinte, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, considera que essa temperatura, digamos, não deve ultrapassar os 38 graus. Temperatura, estou falando do núcleo do corpo, cuidado com interpretar isso com a temperatura do ambiente, não tem nada a ver com uma coisa com outra nesse momento, é a temperatura do núcleo do corpo. Então, a Organização Mundial da Saúde disse, não deve ser permitido o trabalho quando essa temperatura seja superada. Pronto, deveríamos ter um sistema que nos permitisse trabalhar com isso e ali nós teríamos o limite da expansão ocupacional, o que não é fácil de fazer. Os métodos, incluindo o famoso IBUTG, o IBUTG é índice de bulbo úmido termômetro de globo. Por quê? Porque você monta todo um sistema no ambiente de trabalho para medir. Então, a gente parte, os métodos partem para medir parâmetros do ambiente onde o trabalhador está atuando. E aqui vem uma problemática de medição. O que acontece? Eu tenho que estabelecer o ciclo de trabalho desse trabalhador durante uma hora. trabalho. Eu não posso ir lá no ambiente de trabalho e colocar o equipamento no meio do ambiente e medir e tirar uma conclusão. Eu tenho que verificar o ciclo completo de atividades do trabalhador e, em cada uma destas situações, medir todos os parâmetros para poder depois fazer os cálculos e interpretar os valores médios da exposição. Por outro lado, podemos medir todos esses parâmetros do ambiente. Por outro lado, nós temos os parâmetros fisiológicos. Isso que é a grande confusão desse trabalho aqui. Por quê? Na medida em que o organismo do trabalhador desenvolve, executa atividades diferentes, eu vou estar gerando um calor interno, um calor metabólico diferente. todo mundo sabe que fazer exercício produz calor. Certo? Agora, se você considera e mistura, digamos, o que está acontecendo dentro do organismo do trabalhador para uma atividade daqui, que nasce aquela história de trabalho leve, moderado e pesado, com diversos tipos de medições de quilocalorias por hora produzidas. São tabelas que o pessoal já vem estudando há muitos e muitos anos. Os cientistas começaram a pesquisar isso daí, fisiologistas, enfim, e chegaram algumas tabelas. E essas tabelas se encontram na própria NR, tem alguma coisa dessas tabelas, não é muito completa, mas tem essas tabelas, e isso tem que ser considerado para poder calcular o famoso índice que vai pegar tanto a parte fisiológica como a parte do ambiente de trabalho. Quais são os parâmetros do ambiente que vão estar interferindo? Veja, uma coisa complicada, a temperatura do ar, se eu coloco nessa sala aqui, penduro um termômetro, ele vai me dar um valor, temperatura do ar, chama-se de temperatura de bulbo seco. Movimentação do ar, sabemos que com um ventilador nós sentimos um pouquinho melhor quando faz calor, então a movimentação do ar ajuda por quê? Porque ajuda a evaporar, principalmente a dissipar o calor por convecção. O calor trocado por radiação infravermelha principalmente, aqui entra o nosso amigo sol, então temos uma radiação infravermelha do sol num trabalho ao céu aberto, e a umidade relativa do ar, o ar que a gente respira tem diversas quantidades de umidade lá dentro, sabemos que a umidade está muito baixa e nos sentimos mal também com 20% de umidade relativa, certo? que 40% já está mais ameno e com 60% é ótima, certo? Então, ela também está interferindo. O que acontece dentro do organismo, agora, dentro do organismo humano? O tipo de atividade, aqui é o começo, trabalho leve, moderado, pesado. Hidratação, a água é fundamental, estou perdendo numa situação desse, o trabalho está perdendo calor por evaporação através da sudorese, junto com o suor, está perdendo também sais importantes. Então, nós temos a hidratação, nós temos essa sudorese e o estado de saúde do trabalhador. Se ele é hipertenso, se ele é, se ele tem diabetes ou tem outros problemas de saúde que podem estar interferindo, é evidente que o problema vai ser maior. tudo isto, imaginem vocês, faz um conjunto muito complexo. Como é que eu vou avaliar de uma forma fácil? Não tem, tem como. Qual é a defesa? Transporte de calor desde a região mais profunda do corpo via circulação do sangue. Então, eu estou trazendo, quando estou exposto a calor, eu estou aumentando, digamos, por que o coração começa a bater mais forte, a gente sente isso, porque ele está trabalhando, oxigenando e trazendo o calor da parte interna para a periferia do organismo. e as variações, nesse caso, das glândulas sudoríperas, que seria o caso da evaporação e perda de calor pelo suor. Já falamos de que o suor deve evaporar, é a única defesa que nós temos, que o organismo tem, a evaporação do suor da superfície da pele. O grande problema agora começa aqui, emitir um parecer técnico, primeiro para especialistas em higiene ocupacional, a higiene ocupacional cuida do que? Nós tentamos trabalhar para evitar as doenças ocupacionais, o objetivo nosso é o trabalhador, certo? Muito bem. Por outro lado, essa norma que vocês, que já foi citado várias vezes, está no nosso país que é muito especial, nós temos a famosa caracterização da insalubridade. Como é que eu faço isso? Muito bem. Antes disso, eu queria só falar sobre o índice, um pouquinho da história. Na portaria, inclui o índice o IVUTG em 1978, em cima do que? Em cima da publicação da ACGIH dos Estados Unidos do ano 76. Ela nunca foi alterada, essa norma. Imagina a desfasagem que nós temos, ela nunca foi atualizada. Aí vem o cálculo, certo? Tem uma fórmula para vocês fazerem o cálculo, o IVUTG sem carga solar em ambiente interno, fundição, etc., etc., e tem com carga solar. Ela é um pouquinho diferente a fórmula, porém, ela se aplica para trabalho com carga solar. Na agricultura, na construção civil e assim por diante. Tipo de atividade, tem uma tabela que diz que eu tenho que considerar um determinado valor em quilocalorias por tipo de atividade, trabalho leve, moderado e pesado. Muito bem. Tudo isso, eu vou numa tabela, depois de ter feito uma avaliação desse parâmetro, depois de calcular o IVUTG, eu vou para uma tabela e que também isso traz uma confusão muito grande. Por quê? Porque aparecem duas tabelas, um quadro 1 e outra tabela. Certo? Nesse quadro aqui, a gente usa ele quando o trabalhador, digamos, para uma hora de cálculo, ele descansa no mesmo local de trabalho. Aí vem outra tabela quando ele descansa em outro local de trabalho. E a gente tem que fazer o cálculo, digamos, do ciclo dele. Se calculam os valores médios, tanto do IVUTG como do metabolismo. Este índice foi desenvolvido nos Estados Unidos para fins militares. Por quê? Porque eles precisavam, a marinha dos Estados Unidos precisava de um método de cálculo rápido que permitisse, por exemplo, parar um treinamento de recrutas em determinado momento de um treinamento deles. Então, eles chegaram, esses dois pesquisadores, Minar e Iaglu chegaram em 57. Olha o tempo disso daí. Muito bem. E aí, nos enfrentamos com uma norma desactualizada na nossa legislação há mais de 35 anos. Nunca foi feito nada com ela. Certo? evidentemente que isso, a tecnologia, a ciência mudou e muito. E aqui, o conflito, leva a um conflito. Como técnico, eu, como higienista ocupacional, tento estabelecer risco potencial para a saúde do trabalhador. Base técnica, tudo o que eu tenho de técnica, medição e tudo mais, para evitar, digamos, algum problema de saúde do trabalhador. Por outro lado, vem a caracterização da insalubridade devido à exposição à calor. Eu acho que as coisas não se cruçam. Não há conversa nisso daí. É muito complicado, muito difícil chegar a essa conclusão de que os limites são diferentes, porque variam de situação para situação e porque requer um estudo profundo disso daí. O que fazer? Qual é a nossa proposta? Nós temos conversado muito isto na BHO. Em primeiro lugar, é necessário uma atualização da norma. É necessário que essa norma seja atualizada. É necessário que se junte um grupo de especialistas, não só um grupo de políticos, um grupo de especialistas em medicina ocupacional, em higiene ocupacional, que dêem um parecer. Isto, inclusive, foi feito nos Estados Unidos. Quando aparece esta norma, aparecem diversas dúvidas do pessoal do cientista, fazem diversas dúvidas e eles formam um grupo de trabalho e aparece um relatório que se chama relatório Ramsey. E esse especialista, junto com mais 15, faz uma análise dessa norma e hoje, na tavela, no livreto da CGIH, nós temos uma norma que, se ela fosse adotada diretamente na nossa legislação, já seria um grande avanço. Porque ela considera, por exemplo, o que eu tenho que agregar ao IBUTG quando tenho tal e tal vestimenta, ela inclui um índice de alerta, enfim, ela trabalha em cima de outra coisa, em cima de um programa completo. e essa é a nossa recomendação. Por que não trabalhar? Outra coisa importantíssima, esse grupo de especialistas que estão sugerindo para atualizar essa norma, ela tem que levar em consideração as peculiaridades do país. O que acontece no Nordeste, o que acontece no Sul? Situação diferente. Eu tenho que considerar tudo isso em uma atualização. Então, a nossa proposta seria o seguinte, se trabalha em cima de um programa de controle das exposições ao calor. Quando a gente, fazendo um paralelo agora, a gente fala em proteção respiratória, equipamento de proteção respiratória, quem garante que esse protetor esteja sendo eficiente e adequado para tal ou qual atividade, um programa de proteção respiratória, que tem vários itens a ser incumplido. Quando eu tenho exposição ao ruído, eu tenho um PCA, um programa de conservação da audição dentro de uma empresa. isso deveria ser obrigatório também para calor. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais fácil. Quando é que eu vou caracterizar a insalubridade? É só verificar se o programa, qual é o programa da empresa ou da atividade. O programa está aqui, se vocês fizeram uma edição, fizeram, estão dando todo um sistema adequado para controlar as exposições, se não está, o caminho está aberto para, digamos, a lei atuar, é insalubre. Então, um programa de conservação das exposições ao calor, no mínimo, teria que ter dois braços. Um dos lados, relativo às avaliações, medições confiáveis, regime de trabalho e descanso, roupa de trabalho, treinamentos específicos e projetos de controle. Do outro lado, ação sobre o trabalhador, determinação correta dos metabolismo, para esse tipo de atividade. Aclimatação, qual é o passo, qual é o programa de aclimatação que essa empresa tem em relação ao trabalho com exposição ao calor. Hidratação, controle médico, é necessário fazer tudo isso, juntar tudo isso num programa específico. Tem muita empresa já fazendo isso, eu garanto, porque eu tenho andado bastante por ali. Não se pode trabalhar a questão calor sem um programa específico. muito obrigado. Agradeço a brilhante apresentação do doutor José Manuel. José Manuel.